Olá pessoal sejam bem-vindos para mais um vídeo novo aqui no meu canal do youtube Maria Sousa Oficial do Rio. Bom pessoal estamos em fevereiro vou começar agora o meu segundo conteúdo do meu canal os meus vídeos habituais que eu faço para vocês aqui eu comecei agora são agora 18h26 agora mais uma vez acabar num sítio diferente vocês estão percebendo onde é que eu tô na casa bem grande da minha casa para vos contar como é que foi o meu primeiro dia de fevereiro até agora olha até agora o meu primeiro ataque foi uma maravilha estou em casa estou confinada por mais de 15 dias em casa eu não estava para acreditar era estar em casa outra vez confinada a tomar conta da minha mãe que também precisa muito de mim né precisa daqui da filha né que eu com as minhas cidades especiais e tenho que ter muitos cuidados eu tenho muitos cuidados estão eu sou uma fofinha sou muito querida isso é verdade e graças a deus que até agora tá tudo bem no meu dia acordei de manhã bem bem coisa né como habitual era para gravar não gravar não gravei né porque eu tive por hora de arredar no meu smartphone né meu deus depois também pequeno almoço o mesmo pequeno almoço sempre depois mais mais o que já sei eu eu tô sempre com a minha mãe o resto da manhã porque a minha mãe a minha mãe é uma fofa né tô sempre a falar a mãe muito bem na minha mãe em todos os meus vídeos aqui no meu canal então lógico então depois ah já sei outra coisa ah ah ou não sei cedo ou não sei lá para o meio-dia e qualquer coisa da tarde porque pois quando chegou uma da tarde tinha de ir para o quarto dos meus irmãos para o computador do Quim para ter a aula online com a dona Odete juntamente com a com a matocas com a minha amiga e colega e mana quase a tarde toda é três horas é três horas e tal no computador até me cansa a minha vista até fico cansada né eu até fico cansada para caraças percebe e agora o que é que eu estou fazendo neste momento estou a gravar este vídeo porque eu estou sempre a lanchar mais tarde após as minhas aulas após poucos minutos ou mais já estou a lanchar eu ancho depois das quatro e vinte e tais da tarde porque amanhã na terça-feira vai ser dia todo de aulas online no computador do Quim começa entre as oito e meia e depois vou almoçar e depois quando for duas perto das duas da tarde eu vou outra vez para o computador do Quim e e ter três horas por aí por aí mais ou menos de aulas da parte da tarde meu Deus vai ser uma loucura amanhã juro porque amanhã também faz uma amiga minha uma antiga colega minha da escola Madalena que eu vou mandar os parabéns também a ela não me esqueço de toda a gente né de todo o pessoal que me conhece a Inês já me conhece há há cinco anos e ela é a minha BFF também de muitas coisas comuns ah nossas também mas pronto eu também vim aqui olha também aqui neste vídeo vou mostrar finalmente a minha organização com o iOS 14 se vocês quiserem ver a playlist do iOS 14 no meu canal está no meu canal está no meu canal é só verem listas de repassão vão ver vão ver lá a lista são sete vídeos sete sete pessoal sete 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 talvez esta semana grave gravar mais vídeos durante a semana hoje vai dar bem fica espero que ganhe por favor que é para não ficar em em terceiro lugar faz favor que eu já estou farta do bem fica em terceiro lugar mesmo de verdade então vou mostrar agora a organização a minha organização com o iOS 14 olha só olha só maravilha olha para isto que maravilha aqui é a parte a primeira é logo a parte do meu telemóvel o meu smartphone a parte do meu smartphone coloquei uma coisa da bateria o casket o e-mail o iOS o Play Store definições a pasta com o trabalho o Gmail o YouTube o OutDrive o Studio Google das pesquisas fotos com as minhas coisas fotos etc Hangouts para conversar com os meus amigos e amigas a pasta com uma tela com tudo do meu smartphone o Chrome contact que é contact com Léo que é basicamente tudo de tufone contactos tufone mensagens calendário o alarm que está aqui estão a ver o que eu mais uso aqui estão a ver olha o que eu mais uso aqui câmera Pinterest Instagram Spotify o Spotify é o melhor aplicativo de ouvir músicas pelistas essas coisas eu sou assim para me inspirar em qualquer coisa da minha cabeça depois a segunda coisa é tem aqui o 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 coisa da temperatura para saber quanto é que está no meu sítio na minha zona quantos graus é que está na minha zona pelo menos está uma boa temperatura graças a Deus depois tenho a pasta com a calculadora transferências a pasta com o o editor de vídeo que é só um aplicativo praticamente editar os vídeos onde eu edito os meus vídeos kate cup cutter muito bom também já exponentei uma vez no mês passado há um mês precisamente my movies my movies my movie ai que bonito ai coisas relacionadas às minhas séries sara e catherine georgia fox team magrim bl 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 do cia sota em nova york aqui é a parte parte 1 é o alafote o clube o clube que é basicamente um aplicativo do no meu chiquinho no menstrual essas coisas de mulheres entendem há homens que não entendem mas as mulheres entendem mais depois tem jogos é o bo 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 puzzle o candy crush 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 a pasta onde eu estou a gravar agora que é o mozil e o x 派 não me entenderam pronto o zoom Depois tenho a pasta do Leonor, quando tenho o Google Chrome, Meet, a pasta das redes sociais, Snapchat, Facebook, Messenger, People, Like, TikTok e Twitter, e depois aqui a pasta das séries, movê-las, ETP Play e TV Player, duas coisas de casquete, lógico, sabe onde é que eu tirei isto? Do Pinterest! Espero que gostem e beijinhos, fui!